Guerreiros, me pediram pra fazer um vídeo sobre o discurso de abertura do Parlamento do Reino Unido da Rainha Elizabeth, né? Porque o discurso dela virou o escândalo entre os teoristas de conspiração, questão da nova ordem mundial. Então, assim, tem vários vídeos no YouTube onde o pessoal tá se alarmando, né? Os conspiradores aí, os teóricos da conspiração estão se alarmando, estão chovendo canivete. Dizendo que o discurso da Rainha Elizabeth é, ela anunciou a vinda do anticristo, do líder da nova ordem mundial, né? O governador global, o líder global, o anticristo, aquela coisa toda, né? E o pessoal tá, o Tiago Lima mesmo, tem vídeo do Tiago Lima, tem vídeo da Débora Felicidade, tem vídeo de todo mundo sobre, dizendo que é a abertura da nova ordem mundial. O túnel de Sangotardo já não é mais a abertura da nova ordem mundial. Porque a nova ordem mundial toda hora inaugura, né? Eu me lembro na época do túnel de Sangotardo. O túnel de Sangotardo foi a abertura da nova ordem, inauguração da nova ordem mundial. Porra nenhuma. Aí agora, o discurso da Rainha Elizabeth é a nova inauguração da nova ordem mundial. Ela anunciou a vinda do anticristo, ela anunciou a vinda do déspota global. E eu, aí eu falei, poxa, o pessoal tá se remoendo tanto, vou lá assistir o discurso dela. Eu assisti o discurso do início ao fim e não vi nada. Não vi nada. Porque a minha mente, ela já não opera, quer dizer, faz tempo já, né? Faz o quê? 2014, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Poxa, faz mais de oito anos que eu não... O meu cérebro não trabalha como os despertos, né? Porque eu sou gado. Eu só sei ruminar. Então, o meu cérebro não opera que nem o cérebro deles. Porque como é que funciona o cérebro do teorista da nova ordem mundial? Ele vai ver nova ordem mundial em tudo. Ele vai distorcer, ele vai contorcer os fatos, recortar só aquilo que interessa, às vezes de forma inconsciente até, pra poder encaixar na teoria, pra poder se sentir aconchegante com a coisa, né? Então, aí é que tá. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco da incoerência do negócio. Eu fiz as anotações aqui, os temas que ela elencou, né? Durante o discurso dela, eu fiz aqui um... Elenquei os temas que foram discutidos. Então, é o seguinte, ó. Primeira coisa, ela fala sobre a saída da União Europeia. Começa a não bater a história aí, tá entendendo? Porque a União Europeia sempre foi a preciosidade dos teoristas da nova ordem mundial. Eu me lembro disso. Que a União Europeia, o que que é? União, globalismo. A União Europeia é o epicentro do início da nova ordem mundial. Sempre foi. A União Europeia. É ali que começa a nova ordem mundial. E ela já começa dizendo que ela quer sair da União Europeia. Ué, se a proposta dela é de impulsionar a nova ordem mundial, por que que ela tá saindo da União Europeia? Se desvinculando do núcleo, tá entendendo? Já começa por aí. Depois ela fala sobre novos regimes para pesca, agricultura e comércio. Ela fala sobre a nova lei de imigração. onde eles vão encerrar a livre circulação e colocar em vigor um novo sistema de imigração justo, moderna e global. Falou em global, o pessoal já se peida todo da conspiração. Uma que se peidou foi a Débora Barbosa. Gigi Débora, como é que é o nome? A Débora, ela falou que, olha só, eles vão instalar um sistema de imigração global. Global é o mundo, o mundo é a nova ordem mundial. Já começou. Só porque ela falou em um sistema de imigração global. Não tem nada a ver. Não é global do mundo todo. É de um sistema mais eficaz, um sistema moderno. Ela falou que eles vão encerrar essa livre circulação no Reino Unido. Eles vão fechar as portinhas e vão instaurar um sistema mais justo, moderno e global. De um modo eficiente, está entendendo? Ou seja, acabou a livre circulação de imigrantes no Reino Unido. O pessoal já falou sobre melhorias no sistema nacional de saúde, garantir a dignidade dos mais velhos, dos idosos, leis mais rígidas para a justiça, sentenças mais longas, prisões e reabilitação para os detentos e apoio às vítimas de violência. Ela falou sobre esses assuntos. São assuntos que, gente, não tem nada a ver. Ela falou sobre um monte de assuntos pertinentes ao país. Priorizar a ação da polícia, dar sustento e condição para a polícia trabalhar, ela falou. Depois ela falou sobre abuso doméstico, que eles querem evitar o abuso doméstico, minimizar os impactos do divórcio, principalmente na vida das crianças. Depois ela falou da internet. A Débora Barbosa disse que ela falou do 5G. Ah, que a rainha tocou no assunto do 5G. Eu não vi 5G. Posso estar equivocado, mas eu não vi em nenhum momento ela falar em 5G. Ela falou em levar a internet para todos os cães do Reino Unido, mas eu não vi 5G nada. Agora, posso estar errado. Se vocês encontrarem, no momento em que ela fala sobre 5G, eu desconsidero aqui o que eu estou falando. Depois ela fala sobre leis, regimes de pensões, que é para melhorar a questão das pensões, contra as pensões abusivas, melhorias na aviação e sistema ferroviário. Aí ela fala sobre exploração espacial. Meu Deus, falou sobre exploração espacial, o pessoal já se peida inteiro. Uma que se peidou foi novamente a Débora. Que, ah, exploração espacial. Nós já sabemos o que isso tem a ver. Porque a Terra é plana. Nada sai, nada entra do domo. Então, essa história de exploração espacial é o Reino Unido entrando no engodo da NASA e coisa e tal. Porra nenhuma. Ela falou em avançar com a exploração espacial porque todos os países estão desenvolvendo projetos de exploração espacial. A Índia, a China, Japão, até o Brasil. E aí o Reino Unido vai ficar de fora da exploração espacial. Então, ela mencionou também a exploração espacial, que não tem nada de conspiração, tem nada a ver. E, por fim, ela fala no meio ambiente. A questão da preservação do meio ambiente e tal. E aí é que entra a questão. Aí é que entra a questão. Neste momento em que ela está falando ali sobre o meio ambiente, ela fala sobre... Ela usa um termo ali de líder global. Tá? Tinha alguns aí na internet colocaram como sendo justamente o epicentro da coisa, né? O anúncio do líder global. Que ela estaria anunciando a vinda do líder global. Do anticristo, do líder global, do falso profeta, qualquer coisa, né? Que ela estaria anunciando ali. Eu vou até passar um vídeo pra vocês onde mostra isso. Olá a todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Sejam bem-vindos de volta. Para você entender o contexto dessa apresentação, você tem que assistir o vídeo O que eles trão para você em 2020. Tudo está muito estranho. Eles estão todos, né? Os membros da elite mundial estão todos apresentando mudanças para o ano de 2020, né? O Papa Francisco já anunciou dia 14 de maio como o encontro com o USC, que é que a família real britânica está alinhada com os planos da nova ordem mundial e da nova era. Já que a nova era é uma face mais boazinha, camuflada, da mesma elite iluminati. Veja o que ela fala. E é impactante. Um novo regulador mundial independente de liderança. Olha só. Será estabelecido em estatuto. Quando você fala de uma... Olha só. O cara recortou a frase dela aonde ela citou ali liderança mundial para afirmar que estaria ali mencionando, né? Anunciando um líder global que seria uma espécie de anticristo e tal. Que é o que o pessoal está alegando por aí, né? Eu peguei e fui assistir esses trechos aonde ela... Aonde ela fala. Ela fala duas vezes a palavra world leader, líder mundial, etc. E eu comecei a observar que a frase não está bem entendida a coisa. Está entendendo? Ela não estava falando num líder mundial independente. Ela estava falando numa liderança mundial. Ela estava se referindo ao Reino Unido enquanto uma liderança mundial na vanguarda de certas questões. Principalmente as ambientais. Está entendendo? Ela não estava... Ela não estava apresentando ao mundo a vinda de nenhum líder mundial. Eu vou mostrar pra vocês as frases e a gente vai entender o contexto correto. Porque é o seguinte, quando eu ouvi ela falar as frases, eu observei que ela não estava falando de um líder mundial. Ela estava falando de uma liderança mundial. Ou seja, do Reino Unido enquanto uma liderança mundial. Esse é o correto entendimento da frase. Mas eu ainda estava em dúvida. Então eu gravei o vídeo dela e mandei pra uma colega minha que sabe melhor inglês, que é fluente em inglês. E falei pra ela pra ela me tentar me ajudar a entender compreender o verdadeiro entendimento da frase. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo que eu mandei pra essa minha amiga e depois eu vou mostrar pra vocês a resposta que ela me deu. Presta atenção aqui. Kátia, eu tô... Eu vou desligar a legenda aqui pra não te atrapalhar. Pra não te induzir. Desligar a legenda. Eu tô tentando traduzir aqui o entendimento correto pras palavras da rainha no discurso dela. E... Eu vou ter que ligar a legenda porque senão eu que não vou me encontrar. Ó. Eu quero que você me ajude, por favor, ao entendimento correto do que ela tá dizendo. Olha só. Vamos ver ali. Essas são duas partes que eu preciso de ajuda. A white paper will publish be published to set out by government's ambitions to unleashing regional potential in England and to enable decisions that affect local people to be made at a local level. Agora, ó. My government is committed to establishing the United Kingdom as a world leader in scientific... Ela quis dizer ali que quando ela falou em world leader ela tá falando no Reino Unido como um líder mundial, né? Ou seja, o país na liderança, né? É isso que ela quis dizer, né? Esse é o entendimento, né? United Kingdom as a world leader. Ou seja, o país na liderança, né? Enquanto um líder mundial, né? Na questão do avanço científico. Esse é o entendimento? Me corri... Me corrija se eu tiver errado. E agora vem a próxima prática. Enquanto um plano For future generations. For the first time, environmental principles will be enshrined in law. Measures will be introduced to improve air and water quality, tackle plastic pollution, and restore habitats so plants and wildlife can thrive. Acordo. Legislation will also create new legally binding environmental improvement targets. Acordo. Qual é o sentido desse líder mundial? Qual é o entendimento da frase dela? Porque tem uma galera aí pirando na onda de que ela está anunciando o anticristo, o líder da nova era mundial, o governador do mundo, que ela está anunciando a vinda do anticristo, aquelas conspirações da nova ordem mundial. E eu acho que não é isso, eu acho que o pessoal está dando um entendimento errado à frase. Eu quero entender o que ela quis dizer com líder mundial. Vamos ouvir de novo. Qual é o verdadeiro entendimento? ...principles... ...will be enshrined in law. Measures will be introduced to improve air and water quality... ...pollution... ...and restore habitats, so plants and wildlife can thrive. Legislation will also create new legally binding environmental improvement targets. Ó... A new world leading independent regulator will be established in statute to scrutinize environmental policy and law. Me ajuda a entender qual o sentido dessa frase... O que que ela quis dizer com o liber mundial ali, né? O que que você acha? Kátia, eu tô... Então, gente... É disso que eu estou falando. Eu mandei esse vídeo pra Kátia... Pra ela me ajudar no correto entendimento da frase. E ela me mandou um áudio de volta que eu vou mostrar pra vocês aqui. Caminho de casa. Mas é bem claro, tá? Não tem dúvida aí. Ela tá propondo uma aliança mundial... Pra assegurar... Sobretudo a questão da... 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 A... Da... 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 É... Da... 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 Não tem nada a ver com anticristo. Nada a ver... É... Inclusive, ela fala com os direitos assegurados em lei, com a regulamentação assegurada em lei, para que os nossos filhos tenham direito a um mundo melhor. Acho que as pessoas estão meio enlouquecidas mesmo, não tem nada de anticristo, nem de uma ordem mundial. É algo assim, como uma ONU para regulamentar a questão da preservação do ambiente, é só isso. Não tem nada além disso aí. Depois, se quiser, eu faço a tradução. Eu não consegui ler direito, não consegui ler as letrinhas, que eu estou de lente, de lente eu não enxergo de perto. Mas chegando em casa eu vejo se a tradução está certinha, mas no anticristo, etc, etc, não tem nada a ver. Aí a world leader, ela está se referindo à liderança mundial, a levar à frente uma ideia como o autor dessa ideia e assumir a responsabilidade de conduzir os outros países na regulação da preservação ambiental. É só isso. Certo, gente, vocês estão entendendo que... Talvez, existe de fato todo um processo meio que orgânico, está entendendo? As coisas vão se globalizando, as coisas vão se encaminhando e realmente existem certos intentos. Existe ali um establishment europeu, norte-americano, que agora ficou fraco com a entrada do Obama, mas na Europa, ali, a União Europeia ainda. Existe de fato um establishment que visa uma nova ordem mundial. A gente sabe. Eu não estou negando essa iniciativa do establishment europeu ocidental, o establishment ocidental das famílias bancárias e tal. Realmente existe esse intento de tomar o poder ali, de manter o establishment ocidental. Eu não estou negando a nova ordem mundial, só que o pessoal toma qualquer coisa, está entendendo? Qualquer discurso, qualquer coisa, vira o pandemônio. Coitada, Elisabeth, ela só fez um discurso passando por tópicos que são relevantes para a questão governamental, para a questão do próprio país. Não faz sentido. E eu vou terminar só com uma frase aqui, que realmente mostra o seguinte. Deixa eu mostrar essa frase aqui. Bem aqui, presta atenção. O que ela vai falar aqui? Será publicado para definir as minhas ambições do governo para desencadear potencial regional na Inglaterra e permitir decisões que afetam pessoas a serem feitas em nível local. O governo está comprometido em estabelecer... É isso aí. Está vendo que ela fala ali primeiro em estabelecer questões locais que atinjam a vida das pessoas de forma local. Na verdade, todo o discurso da Elisabeth, a meu ver... Aqui é aquela frase lá de liderança mundial. Não é um líder mundial. É o Reino Unido como um líder mundial, está entendendo? E, no meu ver, sinceramente, todo o discurso dela é um discurso quase que anti-nova ordem mundial. Ela vai sair da União Europeia. Ela está falando em conduzir leis internas, em tornar as coisas mais locais. Ela está acabando com o projeto de imigração livre, daquela loucura que a gente sabe que uma das carochinhas dos olhinhos de princesa da nova ordem mundial, que o pessoal sempre fala, é a liberação da imigração para destruir a Europa, aquela coisa da imigração do Islã e tal, que realmente tinha muito a ver. Por exemplo, a Marine Le Pen na França, ela era nacionalista, tipo o Bolsonaro e o Trump, contra a imigração. Já o Macron era a favor da imigração, que é um globalista, um do establishment do Macron. E aí abre-se as portas. Ó, o discurso da Elisabeth é contra a imigração, saindo da União Europeia, implementando leis que reforçam a regionalidade, tá entendendo da coisa? Ou seja, eu não vejo um discurso de abertura da nova ordem mundial, tá? Existem elementos ali que você pode até pincelar, bem de leve, mas saem por aí, fazendo o que o pessoal está fazendo, que ela está anunciando a nova ordem mundial, que a nova ordem mundial agora foi inaugurada, que ela está anunciando a vinda do líder mundial. Ai, gente, é muito exagero, tá entendendo? É muito exagero, tá entendendo?